Salve galera, beleza? Demoida, nós de volta e na área já iniciando o 27º episódio de Overwatch da 16ª temporada. Galera, temos de volta aí ó, com muita animação e muita adrenalina aí, já tentando rankear e fazer muitas partidas, cada vez mais tenta subir aí de pontuação pra chegar a outro. Eu espero, seu Deus, que esse episódio a gente consiga literalmente fazer muitos pontos, ganhar muitas partidas e rankear aí pra cima, né? Digamos assim, por isso aqui, rankear pra baixo, rankear pra cima, né? É meio redundância, mas enfim, vamos lá galera, vamos detonar, mas a gente já peça, deixa aqui lá, que não é isso, se inscreva no nosso canal, se inscreveu, se inscreva agora aí, por favor amigão, e claro, ativa aqui embaixo que seria, por favor galera, ativa o sininho, segue junto com a gente, detonando, partiu, action! Tchau, 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 tchau. E aí galera, boa noite! E aí galera, boa noite! Sua proteção é meu dever principal. O que aconteceu com você? Me diga você, doutora. O ataque começa em 30 segundos. Executando rotinas pré-combate. Otimizando estratégias. Vamos lá, vamos lá. Tem porcão, sobado. Sobado. Ana. Ana. Ana tá lá na frente, porcão tá lá no lado direito, hein? Eu acho que o sobado 36 tá no lado esquerdo. Moira. Moira. Caralho, mano. Caralho, cara, tem um vaço aqui, mano. Mano, eles são muito noob. Meu Deus, vamos lá, vamos carregar carga. Vamos carregar carga, vamos carregar carga. A gente tem um... Mano, tem alguém atirando aqui fodidamente, mano. Vamos lá, vamos levar carga, galera. Sei que você é alvo, mas tudo bem. Aqui pode dar... Ó o baixo. Ó o baixo. Ó o baixo. O baixo tá subindo, hein? Vou focar na carga. Vou focar na carga. Vamos lá, vamos lá. Ó, mole aqui na frente. Mole na frente. Mole na frente. Que pariu. Cario. Vou morrer. Vou morrer. Baixa de cima, hein? Baixa de cima, hein? Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Bola, soltado. Tô metendo pelo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mano, do céu. Alguém pega aqui debaixo, mano. Alguém pega aqui debaixo, mano. Morreu, baixo morreu. Morreu, baixo morreu. Não resistam. Vamos lá, vamos lá. Suja o cuida. Suja o cuida. Carregando a carga. 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 Sexta. Vamos lá. Boa, galera. Caralho, mano. Eu sei, estou indo embora. Olha o baixa, olha o baixa. Olha o baixa. Vamos lá. Eu vou pegar o caixa. Puta que pariu! Puta que pariu! Nossa... Vamos lá, galera. Vamos ali ai. Puta que pariu. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, galera. Vamos ali ai. Vamos lá, vamos levar a carga Vamos na carga Bora Olha o porcão Porcão para a esquerda Porcão para a esquerda Subindo aqui Ele vai voltar Morreu Tem o baixo aí Acho que morreu também Nossa, essa arena é muito grande Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu tava rir, raça do alí, raça do alí, raça do alí, raça do alí, raça do alí. Ah, eu preciso voltar para a minha equipe. Não resistam! Barreira, estudo. Ó, o porcão tá aí, ó. Penta a carga. Alguém pediu um médico? Mano, tem que chegar na carga, galera. Eu acho que a voz da vina ia. Mantenha-se atrás do barrigo. Proveiro a carga. Eu acho que o beijo vai poder de cavalcopar com o banho, né?! É assim. É, né?! Agora vou tentar. Acho que a faculdade irá vai. O que é isso? O que é morto? Eu King disse,iau morre 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 em J scriptures mas juro, morri morri eu peguei a borde da manteio E a man Virgú Vamos lá galera, vou ser peruca. Vamos lá, vamos lá. Tampão boda. Trinta, 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 trinta. Vamos lá galera. Olha o rei hat. Weeper pode estar aí se tiver cara. Cuidado aí ó. Porra, morri. Tô chegado. Sama. Dois a zero. Mudando de lado. De paz para se defender. Selecione o seu herói. Antes de ter caído de还是 ficar cabronclosa. Neste sapeido será tão instalado. Mas nãoсонo nesse dia, é magro queira mais se encuentra. Tranquilo na minha moda. Teste 90kg. Tuve finally o seu extremo aclavidade. Teste ad acquired dedão do Besta de Besta de Besta. Teste torepado bem. Teste agora. Vamos lá galera, vamos parar a carga hein, me deixa a carga lá não, os adversários atacarão em 30 segundos, meus teletransportadores estão no ar, prossigam Vamos lá hein, me segura aqui ó, 5, 4, 3, 2, 1, os adversários estão atacando o seu Weeper Olha, ele tá sendo lutado pela Ana hein mano Tô aqui na carga, tem meia também mano, tem que parar de morrer Man, se amou, matei um pouco menos Matei um pouco menos Pda! Tá tudo aqui perto da direita! Pda! Pda, tá tudo aqui perto da direita! Ó, resista no weep, hein! Tá tudo aqui perto da direita! O Rihach tá aqui Vamos lá, Rihach, soldado Vamos matar ele Boa, galera Amei, amei, amei Amei aqui, ó Ai, a gente tá recuando Isso é bom, hein, mano Segura aí Você da mãe, não desfia essa porra Ó, tem, tem, tem aqui, ó Ó, ó, o Rihach aqui Ó, o Rihach aqui Boa, galera Ah, Ana, Ana Morreu, Ana morreu Olha, mas... Olha, o Rihach, ele tirou daqui, ó Nas costas Ó, o Rihach é de cima O Rihach é de cima O Rihach é de cima, ele ta tirando, ó Cuidado, cuidado Não, não, não Nossa, meu vai ficar inexplicável Online vola galera, vamo segurá 60 segundos morreu?皮 ter morreu vamo lá Vamos lá, vamos lá! Ela vai se escutar alguém! Morreu! Messe meu all-weeper! O weep aqui! Pega o weep! Cuidado, hein? Atua aí, Ser! Atua aí, Ser! Tá aqui em cima de mim! Ó, agora vamos botar no... Botar no... O McQueer! O Weep! O Herrat! O Herrat! O Herrat! Galera, никто aí por favor! Mata não, mano! Marta não foi ótimo! Vamos lá, força pela peruca! Serão casos maisoso! Obrigado 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 Cheguei 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 Tô aqui Cura Ah mano Valeu Valeu Mano A gente tem 2 minutos agora Pra seguir lá Putz A gente passa com 30 segundos Ah Morreu Eduto Gamer É o nome do cara Eu preciso do game Sei lá Ó o macaco Ó o macaco Vão matar o macaco Não resista Morreu Morreu Ó o Weeper O Weeper tá subindo a escada da esquerda Porra Morri Caralho Tem um sniper bem na saída mano Tem um sniper bem na sua Tem uns Entrenego analys Falta Vamo lá galera, já tem um sniper escondido ai no canto, tem que pegar ele, ele ta matando todo mundo, ela já matou 3, tem que pegar o sniper ai em cima, mais um morto Mano, não, não, não me escuto, não vai passar aqui nenhum, morri, morri, ninguém segura essa carga, por favor, coelho Cara, foi todo 30 segundos. Vamos lá, galera. Segura a carga. Estou chegando. Mestre, tem essas pessoas aí, ó. Ah! Então está morreu ali, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem os noipedi, ó. Morreu. 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 É, porra. Então, pessoal, isso aí vai ficando por aqui. Chegamos à concursão do 27º episódio de Overwatch da décima sexta temporada. Galera, nós jogamos várias partidas aí, grupo. A maioria a gente leva a vitória pra casa. Como a gente perdeu, infelizmente. Nossa, não foi isso, mas mal do competitivo. É assim mesmo, você perde e ganha. Não tem como só ganhar ou só perder ou só empatar, tá, pessoal? Então é isso. Vamos aí no próximo vídeo aí de tonal. Mas essa é a partida do Overwatch. Então não pede, segue a gente e dê toda junto com a gente. Valeu. Abaço, faça, amedão. Tchau.